Santa Helena de Goiás, de Rio Verde fica perto O seu sol é abençoado, de riqueza está coberto Peço pra quem nunca viu, pra ir conhecer liberto Quem quiser vencer na vida, é sempre um caminho certo Quero ainda dizer mais, Santa Helena de Goiás É um tesouro descoberto Suas terras de cultura traz riquezas no estado Cada torrão no seu solo é um diamante latidado Terra que produz o milho e grande criação de gado Onde o algodão mais leva preferência no mercado O seu povo é varonil que crescem com o Brasil Num progresso acelerado Santa Helena de Goiás é a capital do algodão Tioneira do centro-oeste da nossa grande nação Lá moram muitos paulistas, goianos de coração Gente que gosta de viola, mas sendo o violeiro vão Povo de sangue na veia, bebe, canta e sabateia Até o final da função Nesta moda de viola digo com sinceridade Quero falar mais um pouco de um caboclo de verdade Meu amigo Paulo Lopes é um exemplo de bondade A sua família inteira dedico muita amizade Já está chegando a hora Adeus, eu já vou embora Pra vocês, felicidade Obrigado 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 Muito obrigado 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 O que é isso?